Fulgas e carrapatos são problemas para o seu cãozinho e para você. Quem já tentou de tudo precisa conhecer NexGuard, dos mesmos fabricantes de Frontline. É um tablete mastigável com sabor carne, que protege seu cão contra pulgas e carrapatos por 30 dias. E deixa um gostinho de quer ou mais. NexGuard, recomendado por veterinários e preferido pelos cães. Se inscreva no canal e ative o sininho.